E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e antes de começar o vídeo eu já vou pedir pra vocês darem um like e se inscreverem no canal Porque depois eu sei que vocês se esquecem, viu? E aproveita que já tá fazendo isso tudo, ativa também o sininho, assim você recebe todas as notificações de vídeo Bom, hoje eu vim trazer um assunto que vocês amam, que são estreias lésbicas brasileiras Graças a Deus, né? Estamos tendo várias agora, então vamos aproveitar, não vamos deixar de ver Pra galera ver que tem público, que a gente tá interessada em fazer cada vez mais Os filmes que eu vou falar hoje, eles estão disponíveis em alguns cinemas Então eu sugiro que vocês procurem bastante pra achar algum cinema na sua cidade que esteja disponibilizando esses filmes Porque, infelizmente, é muito difícil a gente ter acesso a filmes brasileiros depois que eles saem no cinema Por incrível que pareça, é mais fácil a gente achar filmes de outros países que são feitos fora daqui do que filmes brasileiros Por que será, né? Não sei, mas é o que acontece O primeiro filme se chama Paraíso Perdido, lançou agora em maio de 2018 E o diferencial é que ele é um drama musical Quando é que a gente consegue ver esse gênero no Brasil? O filme se passa em São Paulo, em uma boate que tem o nome de Paraíso Perdido E ela é comandada por José E lá acontecem várias apresentações musicais de seus herdeiros, que são os filhos e netos É uma família super unida, que tem um amor incondicional, mas também é muito acêntrica E eles encontraram na música uma forma para lidar com seus traumas e para vencer cada dia Cantando clássicos da música popular romântica E essa peculiaridade toda da família acaba instigando o policial Odair Que acaba sendo contratado para trabalhar de segurança nessa boate Ele fica encarregado de proteger o neto do Sr. José, que é frequentemente alvo de ataques homofóbicos E aos poucos, o Odair vai criando laços muito fortes e muito bonitos com essa grande família A parte lésbica dessa história fica por conta da Marjora este ano Que vai protagonizar uma história de amor super quente Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Alguns dos cantores que vão estar fazendo parte desse filme são Erasmo Carlos, Jalú e Seu Jorge Outra estreia do mês de maio é o filme Alguém Como Eu, que é uma comédia romântica Conta a história de Helena, que é uma jovem de 30 anos, que é super bem sucedida Mas decide tomar uma decisão radical após várias decepções amorosas Quem nunca, né? Então ela resolve se mudar para Lisboa para viver uma vida solteira e independente Só que a Helena não controla o destino e chegando lá ela já dá de cara com a nova paixão Que é o Alex Mas a princípio as coisas parecem perfeitas, eles se dão super bem Não tem nada para reclamar do relacionamento Só que com o passar do tempo, ela se vê estagnada em mais uma relação rotineira E aí, sem saber mais o que fazer, a Helena deseja que a Alex seja um pouco mais parecida com ela Para ter menos brigas, menos atritos Só que algo inesperado acontece Ela olha para ele e enxerga uma mulher E as tuas calças, Helena? Valores Alex? Eu olho para você e vejo uma mulher Vai insistir que eu sou maluca Não, tudo bem, eu já entendi Tem gente que tem transtorno, tem gente que tem crise de pânico, tem gente que vê vulto Tem gente que vê homem, onde está mulher, onde está velho, onde está peixe, entendeu? Ou seja, o desejo dela foi atendido, mas não da forma que ela esperava E aí você tem que assistir o filme para ver como que ela vai lidar com essa loucura que está acontecendo na vida dela Ou será que não está acontecendo nada e é tudo coisa da mente? Não sei Bom, os três protagonistas desse filme são Paulo Oliveira, que todo mundo já conhece, né? Que já fez até outras cenas lésbicas Julia Rabello, que era do Porta dos Fundos E o Ricardo Pereira, que é aquele famoso ator português O último filme que eu vou indicar aqui foi na realidade do finalzinho de 2017 É um drama que virou uma série na Globo Então além de assistir o filme, você vai poder ir lá na Globo.com E olhar um pouquinho sobre a série Bom, o filme se chama Entre Irmãs E conta a história de Luzia e Emília Que são irmãs que viveram em Itaguaritina do Norte, Pernambuco Na década de 30 Enquanto Emília sonha ir para a cidade grande, encontrar seu príncipe encantado Luzia se conforma com a realidade Criadas para serem costureiras As duas garotas terão sua própria história Em um cenário totalmente adverso, a afirmação feminina E a vida delas vai mudar completamente Quando um cangaceiro chamado Carcará cruza o seu caminho E ele as obriga a costurar para o bando inteiro que ele lidera Em seguida, a Luzia faz a corajosa opção de seguir viagem com esse grupo de cangaceiros E por conta disso, ela acaba cortando os laços super fortes que ela tinha com a sua irmã E isso abala muito as duas Mais uma vez, a pitada lésbica desse filme fica por conta da atriz Marjorie Stiano Que dessa vez vai se relacionar com a Letícia Colley Obrigada Marjorie, muito bom, continue assim Bom, essas foram as minhas indicações Eu espero que vocês tenham gostado Antes de sair, me seguem nesses dois Instagrams que estão aqui na tela E no meu outro canal aqui no Youtube Que se chama Vick Fequinha Atriz Então foi isso, um beijo e até depois de amanhã Com o nosso próximo vídeo